A bolsinha de quadra da ProBike é boa e fácil acesso, que você pode colocar vários documentos, celular, gel. Fica muito mais acessível que um bolsinho traseiro, que a gente coloca mais para câmara de ar, acessórios para trocar o pneu. A fixação é dupla, então não tem problema de cair ou soltar do quadro.